É muita mentira. Louco ministro de Agricultura falar isso. Afinal de contas, o que eu estava pensando? 90% da população moçambicana tem 3 refeições diárias? Sinceramente. Essa vez ele ultrapassou os limites. Bom, estávamos conformados com os memes do nosso presidente, mas o nosso ministro, o Louco de Agricultura, dizer que o povo moçambicano, 90% do povo moçambicano, tem 3 refeições, apenas 10% e que não tem essas 3 refeições. Nós, como povo, estamos a ver diariamente pessoas que até nem tem o que comer. Acredito eu que existem pessoas que não almoçaram o dia de hoje e nem sabem se vão jantar. Por quê? Porque não têm. Essas condições. E agora vem um ministro de Agricultura da FAM. Quer dizer, vamos ver essa pequena reportagem que o nosso deputado, não posso dizer, o nosso deputado, é que vai repudiar isso. Quer dizer, nós estamos a nível, quer dizer, nós estamos no nível de dominar os Estados Unidos. nós recebemos tudo. Só uma coisa mais importante, tudo o que nós usamos é usado. Como é que nós vamos ter condições de ter 3 refeições por dia? Vamos acompanhar o que esse deputado tem por dizer. Mas nada justifica dizer que já estamos ao nível de somente 10% da população não tem 3 refeições. Em Moçambique temos pessoas que não têm nenhuma refeição. Em Moçambique temos pessoas que continuam a viver abaixo de meio dólar por dia. E aquela expressão não só é ofensiva para qualquer cidadão moçambicano, mas requer que o ministro se venha a retratar. A realidade, nem no primeiro mundo, se for a ver, nos Estados Unidos da América, só 70% da população é que tem essa capacidade de ter as 3 refeições. Até em alguns países da Europa são de 30% a 60%. Agora, seria de estranhar que Moçambique, um país de terceiro mundo, subdesenvolvido, com as carências alimentares que são cognitivas em Moçambique, aparecer a dizer que só 10% da população moçambicana é que não tem a capacidade de ter a primeira, a segunda, a terceira refeição. E eu penso que o ministro está equivocado. É importante que o ministro volte à razão. É importante que o ministro se retrate publicamente. Porque, afinal de contas, está claro que qualquer moçambicano que ouviu aquela informação do ministro estará ressentido. Fazer política requer também o uso de dados claros e honestos. E aqueles dados, se não for o equívoco, ou seja, não for uma expressão imputada ao ministro, ter sido por ela dita naquele formato, então eu peço que o senhor ministro está equivocado e precisa de trazer os dados reais à nação. Pode, a não ser que tenha intervalos lúcidos, aparecer em público a dizer que 90% dos moçambicanos têm três refeições por dia. Em Moçambique, nós hoje estamos a mais de 30 milhões de pessoas. Neste momento, temos uma grande guerra em Cabo Delgado. Temos muitos moçambicanos sem comida. Ele sabe, aqui mesmo na cidade de Maputo está cheio de pessoas a andar na rua. Portanto, um ministro, uma pessoa consciente, uma pessoa que não correu em nenhum dia, nunca parou no hospital ou numa psiquiatria, não pode, de modo nenhum, aparecer a insultar os moçambicanos, a dizer em verdade, a dizer coisas que não se devem dizer. Portanto, é pura e simplesmente uma falácia, é lavagem cerebral, quer tentar enganar o presidente da república, quer tentar enganar os chefes dele, mas a verdade é que ele, como ministro da agricultura, não fez nada, não criou condições para que os moçambicanos, de facto, pudessem ter essa alimentação que ele fala. Está a ver as condições atmosféricas que estão acontecendo neste momento. Então, não pode aparecer um ministro a fazer pronunciamento desse gênero. Portanto, estes pronunciamentos são daqueles pronunciamentos que, no seu estado normal, ele não diria isso. É isso, é isso que ele disse. E parece brincadeira ou não. Nós somos, quer dizer, estamos num continente, num país em via de desenvolvimento. Nós estamos num país desenvolvido, mas os países que estão já desenvolvidos, tem 70%, 70% da população, Apenas 70% da população é que tem três refeições. 30% tem essas pequenas dificuldades de poder ter as três refeições. Mas imagina só Moçambique. Moçambique. É tanta mentira, pá. Há muita fome em Moçambique. Nem todo mundo tem essas três refeições. Claro, um grupinho, sim. Não é? Como diz o Fred Josias, existe sim um grupinho, grupinho, que tem essas três talvez mais. Mas dizer que 90%... Eu fiquei, meu, tipo, What? Que mentira é essa, mano? Que pouca vergonha é essa? Que coragem é essa mentira, assim? Eu vi, eu até fiz uma publicação no meu Instagram. Eu ri até, porque é uma palhaçada dizer isso. Que 90% do povo Moçambique faz três refeições ao dia. É tudo mentira, pá. Eu não sei por que é que eles mentem assim. Eu vi esta publicação. Fiquei, what? É sério isso? Mentir, fica a TV. Celso, para com isso. Celso Correa, para com isso. Para de mentir. Tá bom? E você tem muita... Eu não sei, eu não sei. Pessoal, me ajudem aqui. Se conseguirem vídeo Em que Antônio Mochanga Desmente esse depoimento Essa entrevista desse nosso ministro. Ok? Mostrem aqui. Partilhem aqui o link do vídeo. Se conseguirem. Temos muita fome aqui. O povo que consegue um pouco Consegue. E consegue partilhar. Mas dizer que... Isso é exagero. Mentira. O povo moçambicano não tem Não tem essas três refeições. Não tem. Não tem. Não tem. Não sei o que vou jantar hoje Mas você vai dizer De que eu... Ei. Mentira. Mentira isso. Tchau produção.